Olá, boa noite. A nova lei municipal de Belo Horizonte que determina todos os bancos da cidade a instalar películas fumê ou adesivas em portas e paredes de vidro voltadas para a rua virou assunto polêmico. A polícia militar é contra a medida que foi sancionada como alternativa para redução de crimes, como as saidinhas de banco. A lei 11.054 foi publicada no Diário Oficial do município no último fim de semana e já está em vigor. As agências bancárias terão que colocar películas ou adesivos que impeçam que possíveis bandidos vejam os clientes sacando dinheiro no autoatendimento. Segundo o texto da nova lei, o objetivo é evitar assaltos como saidinhas de banco. Nas ruas, opiniões divididas. Pelo menos às vezes você está dentro do banco e às vezes tem pessoas que estão lá de fora que estão olhando lá dentro e te vendo. Eu acho mais seguro, pelo menos as pessoas que estão aqui fora não te veem lá dentro. Seria até a mesma segurança para a gente, porque muitas pessoas, né, saem de banco, eles observam quem está aqui fora, quem está fazendo alguma transação lá dentro. Então seria até mesmo uma segurança para a gente. Penso que talvez seja seguro, né, para quem está dentro, só que realmente tem essa questão de quem está de fora, talvez, ser necessário ver o que está acontecendo dentro. Não sei, acho que tem que refletir sobre. A Secretaria Municipal de Assuntos Urbanos informou que ainda não sabe como será feita a fiscalização do cumprimento da lei. Isso porque, segundo a Secretaria, o texto não foi regulamentado. A única parte que não gera dúvida é em relação à multa, 10 mil reais em casos de descumprimento da determinação. Enquanto isso, a Polícia Militar não concorda com a novidade. Para o Major Santiago, responsável pela comunicação da PM, películas e adesivos podem atrapalhar o trabalho de vigilância dos militares. O processo de vigilância natural consiste nas pessoas passarem e verificarem se algo está ocorrendo, ou avisarem a polícia ou a própria polícia em patrulhamento também, verificar se algo ocorre e com isso tomar providências. Quando você tem um local insufilmado em que não permite essa visibilidade interna, desfavorece que os militares, os policiais militares em patrulhamento, certifique que algo está ocorrendo e possam agir imediatamente. Bem como pessoas que ali circulam também observem algo que está no interior e assim acionem o 190 para uma providência. O Sindicato dos Bancos de Minas Gerais informou que ainda está estudando a legislação municipal para verificar como as agências da capital vão se adequar à nova lei. Disse ainda que o assunto vai ser debatido com a FEBRABAN. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as instituições seguem a regulamentação de uma lei federal. Elas são obrigadas a submeter à Polícia Federal um plano de segurança para que possam funcionar. Aprovado esse plano, cada agência determina os padrões de acordo com as características dos pontos de atendimento. Em meio a essa discussão, a onda de crimes cometidos contra instituições financeiras no Estado não para. Em Carmo do Cajuru, no centro-oeste de Minas, bandidos trocaram tiros com a PM depois de uma tentativa de explosão de caixas em uma agência da cidade. A porta de vidro da Caixa Econômica Federal ficou danificada. Os bandidos usaram este pé de cabra para arrombar o banco, mas por causa do sistema de segurança, uma cortina de fumaça encobriu a agência e atrapalhou a ação dos bandidos. Segundo a Polícia Militar, já havia informação da possibilidade de explosão a caixas eletrônicos aqui na cidade. O efetivo foi reforçado. Quando os bandidos se preparavam para colocar os explosivos na agência, a polícia chegou. Houve intensa troca de tiros, mas os três suspeitos conseguiram fugir. A gente conseguiu fazer ainda um cerca, perseguição, porém eles pularam em residência e saíram para uma mata que há logo atrás aqui da cooperativa. Este Corsa, roubado em Itaúna e usado pelos bandidos, foi abandonado na porta da agência. Dentro do veículo havia dois artefatos que seriam usados para a explosão do caixa eletrônico e os pregos, que eles chamam de miguelitos, para furar pneu das viaturas. O BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais, foi chamado para retirar os dois explosivos caseiros que estavam no carro e fazer a detonação. A perícia da Polícia Federal fez um trabalho minucioso e recolheu marcas de digitais no veículo. Agnaldo mora nesta casa, que fica na esquina do banco. Foi um treino muito desagradável, muita correria, muito tiro, foi muito tiro mesmo, quebrou meu passeio, meu passeio também foi quebrado. Eu fiquei assustado, estou assustado até agora, até agora a gente não pregou o olho, porque não estamos acostumados com isso, está no interior, cidade pequena. Dois carros ficaram completamente destruídos depois de um acidente na Avenida Barão Homem de Melo, na altura do bairro Nova Granada, região oeste de BH. Depois da batida, um outro carro pegou os motoristas e fugiu. Há suspeitas de que eles participavam de um pega. As imagens mostram a destruição dos veículos. O pointer teve a lateral completamente amassada e as duas rodas dianteiras se soltaram na batida. Segundo a polícia, o HB20 pertenceria a uma locadora. O carro também ficou bastante danificado. O semáforo foi parar no chão. Várias peças dos veículos também ficaram espalhadas pelo asfalto. Uma testemunha que não quis gravar a entrevista disse que um terceiro veículo, que passava pela avenida no sentido contrário, foi atingido pelo semáforo que caiu. A batida de madrugada acordou os moradores. Um estralho muito alto, ainda falei assim, alguma batida que teve. De acordo com informações de testemunhas que moram aqui na região, a suspeita é de que os motoristas estivessem disputando um racha. Os veículos estavam correndo muito e os motoristas deixaram o local logo após o acidente. Um veículo, ponto, foi visto pegando esses dois homens e desaparecendo aqui da região. Uma equipe do SAMU foi chamada, mas quando chegou ao local, não encontrou os feridos. Os motoristas dos veículos envolvidos no acidente ainda não foram identificados. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento. A polícia militar apreendeu em ações distintas mais de uma tonelada de maconha no centro-oeste e no vale do Rio Doce. Em Governador Valadares, foram duas apreensões em menos de 24 horas. Pela manhã, por meio de denúncia anônima, a polícia encontrou 50 quilos de maconha dentro deste carro. Um homem foi preso. Antes, militares faziam rastreamento pela BR-116, quando perceberam um homem em atitude suspeita caminhando pela via. Ao fazer a abordagem, a PM descobriu um caminhão que era conduzido pelo motorista e sentiram um cheiro forte de maconha. Na carroceria, foram encontrados 610 quilos da droga. O condutor foi preso em flagrante. Já em Campo Belo, no centro-oeste do estado, dois homens também foram detidos com 623 quilos de maconha em uma mata às margens da BR-354. Os tabletes estavam armazenados em bombas plásticas com capacidade para 200 litros. E durante uma fiscalização de rotina, a PM suspeitou de um motorista que, ao passar por uma blitz, fugiu em direção a Sabará. O veículo foi perseguido e encontrado em uma upa da cidade. Dentro do carro, o condutor fingia estar dormindo. Buscas foram feitas no local e os militares apreenderam drogas jogadas em uma lixeira dentro de um banheiro da unidade. Ao todo, a PM localizou 26 barras de maconha. Buscas da mesma droga já estavam preparadas para o comércio. O homem foi preso e levado para o posto de Sabará, na MGC 262. A polícia concluiu as investigações sobre a morte de uma mulher esfaqueada na frente dos filhos em Santa Luzia no mês passado. O ex-marido dela confessou o crime. Diante das câmeras, o pedreiro de 47 anos mandou um recado para os filhos. Eu amo meus filhos. E como explica a sua consciência? Muito pesada. Antônio Ricardo Leal assassinou a ex-mulher na frente dos três filhos. Uma menina de 12, um adolescente de 14 e um jovem de 18 anos que tem paralisia cerebral. O crime foi em maio deste ano, no bairro Londrina, em Santa Luzia, e deixou os parentes desesperados. O pedreiro estava separado da mulher havia quatro meses. De acordo com a delegada, o crime foi premeditado. Depois de ter novamente a relação negada com a ex-mulher, Antônio deu 14 golpes de faca em Maria de Lourdes. Antônio se apresentou à polícia quatro dias após o feminicídio. A justiça já havia expedido o mandado de prisão preventiva. Ela falou assim, ó, a minha filha, quem cuida da minha filha sou eu, não você. Eu falei assim, mas minha filha só tem 12 anos, como você leva minha filha para dançar de jeito? Para a delegada, Antônio mostrou frieza ao falar sobre o homicídio e teria praticado o crime por machismo. Porque é um caso clássico da consequência dessa cultura do machismo que impera e infelizmente é uma realidade ainda. O metrô de Belo Horizonte vai passar por manutenção nos trilhos no próximo domingo. Por causa do serviço que será realizado entre as estações do Horto Florestal e do Minas Shopping, as viagens podem atrasar até 25 minutos. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, o trabalho começa às sete da manhã e vai até às seis da tarde. Ainda segundo a CBTU, a manutenção é para garantir a segurança no sistema. A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de frio. Até a próxima terça-feira, as temperaturas devem ficar em torno dos 12 graus. Mas a sensação térmica deve ficar abaixo disso, por causa dos ventos. Hoje, por exemplo, foi registrada a menor temperatura da capital neste ano, 11,6 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Estado neste sábado. O tempo deve permanecer com muita nebulosidade e possibilidade de chuvispos e nevoeiro no leste e na zona da mata. Nas outras regiões, sol entre nuvens. Na Serra da Mantiqueira, a temperatura mínima fica em torno dos 4 graus. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Os termômetros oscilam entre 18 e 28 em luz. Variam dos 17 aos 27 graus em Bonito de Minas. Vão de 12 a 23 em Conselheiro Lafayette. E em patrocínio, mínima de 13 e máxima de 24 graus. A gente volta já já. Foi divulgada hoje a data de pagamento ao funcionalismo público no mês de julho, referente a junho. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Planejamento e Gestão, os proventos vão ser feitos integralmente para 75% dos servidores no dia 13. Quem ganha acima de R$ 3 mil recebe a primeira parcela também no dia 13. E as demais nos dias 20 e 26 de julho. Quem disse que a moda não pode ser divertida? Pois saiba que sim. E mais, a sua roupa e o seu calçado podem ficar totalmente descontraídos graças a um item que já fez muito sucesso nas décadas passadas e agora voltou com tudo em 2017. O que são pets? Você sabe o que é pet? Hum, não. É, você conhece? Você sabe o que é pet? Não. A minha menor ideia? Não, porque eu sei pet é cachorro, né? Não, não é cachorro. Eu vou te mostrar. É um item de moda que está super em alta. Inclusive, eu trouxe aqui para a gente experimentar. Olha só, deixa eu ver sua bolsa. Dá para a gente colar na sua bolsa. Olha só que legal. Deixa o look mais divertido. Olha, tem colorido, tem com brilho. Posso colocar no seu tênis para você ver? Pode. Olha só, deixa o look bem mais divertido, né? Você gosta? Gostei. Ficou bonito? Ficou. Curtiu o pet? Você usaria? Ah, usaria. E você usaria? Usaria. Ficou bem ousado. Do jeito que eu gosto. Legal. Bom, já que você gostou da ideia, você sabe onde encontrar? Não, não sei. Você pode ir em lojas de bijuteria, eles sempre têm, ou armarinhos também. E você cola com ferro. Ele tem uma colinha embaixo, você coloca o ferro quente em cima e aí já pode estrear sua bolsa, sua calça, seu tênis. Pode colocar em qualquer lugar e sair toda divertida e colorida. Com certeza, minha filha vai adorar. E o legal do pet, que além de lindo, tem um precinho muito especial. Para montar minha jaqueta, eu utilizei pets de 5 a 10 reais. E você, gostou também dessa tendência? Então escolha sua peça predileta e use a criatividade. Outras dicas de moda você acompanha na próxima sexta-feira aqui no Jornal da Alterosa e no programa IT, que vai ao ar aos sábados, às 7 da noite. Mil casais participaram da segunda edição do Casamento Comunitário em BH. O evento é promovido para as pessoas que não têm condições de arcar com as taxas devidas aos cartórios. A cerimônia teve direito a tapete vermelho, marcha nupcial, troca de alianças e até sorteio de presentes. Quando é que poderíamos imaginar ver mãe e filha de vestido branco, buquê e casando no mesmo dia? A gente ficou esperando por muitos e muitos anos e hoje, por coincidência do destino, nós duas estamos casando juntas, né? É felicidade em dobro, né? Porque é a minha e a dela, né? Mesmo juntos há 24 anos, o casal Kennedy e Marinalva eram só ansiedade. Como é que está o coração? Explodindo. Está saindo pela boca. A emoção saltava aos olhos. Não sei nem explicar, meu coração está quase saindo pela boca. Sério? Sério, estou muito ansiosa. Dentro do Mineirinho, a produção estava impecável. Uma mesa de bem casados e um bolo maravilhoso. Casais de todos os estilos, crenças, vieram casar até de pé quebrado. O casamento comunitário reuniu mil casais. Iniciativa da Defensoria Pública de Minas Gerais e que já está em sua segunda edição em Belo Horizonte. O que se busca é a união das famílias buscando a verdadeira pacificação social, a união não só entre casais, mas entre pais e filhos. Busca também a diminuição de demandas levadas ao Poder Judiciário. Este também é um dos grandes objetivos que traz a atuação extrajudicial da Defensoria Pública. A marcha nupcial arrancou suspiros. Houve troca de alianças e juras de amor eterno. Privilégio, né? Ter essa pessoa maravilhosa ao meu lado. Só uma correção, o programa IT vai ao ar aos sábados, às sete e meia da noite. A gente volta já já. As colisões contra postes da rede de distribuição de energia elétrica têm causado transtornos para muitos clientes. Só no ano passado, mais de um milhão e meio de consumidores da CEMIG tiveram o serviço interrompido. E depois do acidente que terminou com o poste quebrado? Para quem vai a conta? É o que você vai ver agora na reportagem de Fabrício Faria. Você tem ideia do que acontece depois que um carro bate num poste? Não, não sei. Quem bate no poste paga o prejuízo. Fora o risco de se machucar ou até mesmo de morrer, o responsável pela colisão é também pelo prejuízo causado. Em média, R$ 3.300. Ele tem um prazo de, a partir do acidente, até 60 dias para fazer o ressarcimento à CEMIG desse prejuízo. Em muitos casos, o poste derrubado interrompe o fornecimento de energia. Em algumas situações é feita de imediato a substituição daquele poste e recuperação da rede elétrica. Em outras situações, que o desligamento é muito crítico, é feito apenas um reforço. Aquele poste volta a ficar no prumo, é instalado um reforço e é feita uma programação em caráter de emergência para fazer aquele reparo posteriormente. No ano passado, a CEMIG registrou mais de 4.800 acidentes de carro com poste. Esse número é 3% menor em relação a 2015. Mesmo assim, mais de 1 milhão e meio de pessoas ficaram sem energia por conta das colisões. Os motoristas que mais derrubam postes estão na região central do estado. Só nessa parte de Minas Gerais, foram 930 acidentes e mais de 400 mil pessoas sem energia. Depois, vem os motoristas da região leste, seguidos por Mantiqueira, Norte, Oeste, Sul e Triângulo. O engenheiro eletricista da CEMIG alerta também para os riscos de choque elétrico em caso de fio partido. Eles devem permanecer dentro do carro até a chegada da CEMIG. Dentro do carro, eles estão protegidos, porque a lataria do carro forma uma blindagem, forma uma gaiola de Faraday. Eles estão no mesmo potencial, eles não sofrem choque elétrico. Se eles tentarem sair do carro, eles vão fazer com as pernas a conexão da lataria do carro com o solo, com a terra. Aí eles podem sofrer uma descarga elétrica. Vale também para quem está fora do veículo e tenta retirar, por exemplo, uma criança que está lá dentro. Ela não vai conseguir, porque ela está no potencial terra e quem está dentro do carro está no potencial fase. E essa tentativa de salvamento pode resultar em choque elétrico. O Jornal da Alterosa termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Assista agora ao SBT Brasil. Boa noite para você e até segunda. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto